Não dá pra ver o vídeo, não é? É o que eu já ouvi? Já vi com que ela viver que é assim, ó, tá? Shacrêjão, shacrêjão Salaam alaikum, how are you, i am Ma qualmarkina, i amems ready to say mamama and eat eat Gemini. então hoje em todos os bebês que eu me enviastei e pizza e pizza eu gostei muito e eu gostei e eu gostei eu gostei então agora eu gostei eu gostei esse é um é um é um é um é um eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei e eu gostei eu gostei a minha vida se eu gostei que a vida eu gostei e eu agradeço que todos, a gente se agradece por que alguém não trouxe muito tempo, então também tem muito mais. Então, eu me ajude a palha no mundo, mas a palha do meu pai. Mãe, eu não me ajude a palha dos meus amigos, eu também, eu já estou com a palha do meu pai, eu estou com a palha do meu pai. Então, agora eu estou com a calma, eu estou com a palha do meu pai, então a palha do meu pai. Sim, então a palha do meu pai, estou com a palha do meu pai, Então aqui vocês vão se descer. Então eu também vou comer pizza. Hoje o meu coração quer dizer que eu vou levar. Mas o pessoal quer fazer alguma coisa que eu queria fazer. Eu também vou levar para a balun. Então eu vou levar tudo para vocês. Então vocês vão ter doutorado. Vocês são as crianças. Vocês são as crianças. Eu sou a sua filha. Como vocês meus filhos. 一as pessoas queiam muito feito de novo para mim todos me 싫amaram muito. Vocês já me gostaram muito muito do que você Eu não posso ter de novo. Porque um dia... uma vez... um dia... um dia... um dia... um dia depois de um dia enquanto tem que eu não me falo. E aí você não me lembra. Então você não perdeu. Um dia eu não me esqueça. Um dia que eu sofra. E aí um em uma assim aqui Música não 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 de novo e traga aqui e aqui está aqui e ali e aqui tão aqui a boa energia aqui eu estou falando que ele tem um rinspir aqui nós temos hoje eu suportamos que eu já estou pensando em que o nome do pai ele me lá lá em nós não fiz isso dique eu agora eu estava indo me a réputada que ela foi meu irmão então eu falei então eu quero ver Mas não tem o meu negócio de ver você tem o meu negócio de vermelho e a vermelho com os meus filhos de vermelho e a vermelho e a vermelho é o meu negócio também em um negócio já não com ele não o vídeo não é não é não é não é não é então todos nós meus filhos não 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 3 velha essa a uma hoje o queijo a 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